Olá, terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd com mais um Notícias Netflix da Semana, parte 2. A Netflix anunciou que vai começar a fazer 5 novas produções baseadas nas HQs de Mark Millar. Isso logo após eles terem conseguido os direitos e assinado o contrato com a Miller World Company. Dentre as produções estão duas séries, Jupiter's Legacy e também American Jesus, e três filmes, Empress, Hulk e Shark the Bald Hunter. A HQ, Jupiter's Legacy, acompanha os filhos da primeira geração de super-heróis que enfrentam um dilema com um novo regime governamental. A série de Jupiter's Legacy tem a previsão de lançamento somente em 2021. A série American Jesus tem a previsão para lançamento em 2020, e acompanha um menino de 12 anos que de repente descobre que é a reencarnação de Jesus Cristo. O filme Empress vai acompanhar uma imperatriz que foge de seu marido tirano, em um universo que mistura dinossauros e impérios espaciais. Hulk vai acompanhar um atendente de posto que usa seus poderes para salvar pessoas, afastando a fama de qualquer maneira. Agora o filme Shark the Bald Hunter vai mostrar um caçador de recompensas que rastreia criminosos com um caminhão de sorvete que foi transformado em foguete. Sua previsão de lançamento é somente em 2020. Empress e Hulk ainda não tem data de previsão para o lançamento. E a Netflix divulgou novas fotos da terceira temporada de Stranger Things com Steve e também a nova personagem Robin. Nas fotos temos o personagem de Steve e a nova personagem Robin, interpretada por Maya Hawke, vestidos uniformizados para o trabalho na sorveteria Scoops Ahoy. As fotos fazem parte de uma sorveteria chamada Scoops Ahoy que está dentro de um shopping em Hawkins, que provavelmente terá grande foco nessa terceira temporada de Stranger Things. A terceira temporada de Stranger Things ainda não tem data de previsão de seu lançamento, mas as duas primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix. E a nova temporada de Narcos, chamada México, divulgou as suas primeiras fotos. Agora foram divulgadas as fotos dos atores Diego Luna e Michael Pena para a nova temporada de Narcos, chamada México. Agora na nova temporada, a história explora a origem da atual guerra do tráfico do México, mostrando a ascensão de um cartel de Guadalajara nos anos 80, quando Félix Gallardo assume o comando enquanto o agente do departamento de combate às drogas, Kiki Camarena, se muda da Califórnia com sua família para um trabalho disfarçado, iniciando uma série de acontecimentos trágicos. A temporada Narcos, México, tem a previsão de lançamento ainda do final desse ano na Netflix. E foi divulgado o novo vídeo dos bastidores da série Night Flyers, baseado no livro de George R.R. Martin. No livro Night Flyers, um grupo de humanos a bordo de uma nave espacial, tentam fazer contato com formas de vida alienígena. Tudo muda quando eventos aterrorizantes começam a acontecer e jogam os protagonistas numa jornada difícil de sobrevivência. A série Night Flyers ainda segue sem a previsão de seu lançamento. E a carreira da cantora brasileira Anitta vai virar um documentário pela Netflix. Para anunciar o documentário Vai Anitta, a Netflix divulgou o novo trailer ao som da música Vai Malandra. O documentário Vai Anitta é o primeiro documentário original Netflix sobre uma cantora brasileira. Internacionalmente, a Netflix já produziu obras do mesmo gênero sobre personalidades como Lady Gaga, Nina Simone e Keith Richards. O documentário Vai Anitta vai ser lançado ainda em 2018 pela Netflix. E terraios alienígenas, esse foi o Notícias Netflix da semana parte 2. Comentem aqui qual foi a notícia que mais agradou a todos vocês. E se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal e cliquem no sininho para receber as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho